Fala galerinha, bem-vindo ao canal A Bela e o Fera E hoje a gente vai gravar um vídeo muito, muito legal pra vocês Mas antes... Tá mimado? Tô, é? Tô, é Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva que é agora que a meta é bater... 100 mil seguidores É isso aí, é nóis Então já deixa o like aqui, que senão você vai esquecer de deixar o like E vai comentando aí o que você tá achando do vídeo e mais sugestões pra gente gravar pra vocês Vou explicar aqui o que a gente vai fazer nesse vídeo Explê, o que é que a gente vai fazer Eu pedi pra vocês mandarem, né, incórdia Desculpa minha cara de sono, eu acabei de acordar Estava no meu sono de beleza Como você percebe que funciona muito, né? Não A Bárbara postou no Instagram dela pedindo pra vocês mandarem, tipo, impressões do que vocês acham que a gente faz Ou do que vocês acham que a gente é Como por exemplo, ah, eu acho que o Vitor nas horas vagas Ele fala que faz dieta no canal, mas ele fica comendo doce Eu acho que o Vitor vai na academia só duas vezes na semana Eu acho que a Bárbara... É claro Eu acho que a Bárbara só finge que é fofa na câmera, mas não é Entendeu? É tipo essas coisas que a gente vai confirmar Eu acho que é uma hipótese tanto da gente separada, tanto da gente junto Né? Tem algumas aqui Além de linda Além de linda, a Bárbara estava a nada Não sei porquê, mas acho que deve ser Nossa senhora, essa aí acertou com chave de ouro Nossa, acertou 100% velho Eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu estou fazendo Ela é toda desastrada, velho Senão ela está esbarrando, que é esbarrando Aí eu sempre esbarro nas coisas Eu tenho que tomar muito cuidado, velho É, muito, muito, muito Próximo Eu acho que você come mais que o Vitor quando está de TPM Óbvio que não, velho É, porque ela está na dieta, né? Porque primeiro, ela está na dieta E segundo, minha meta, como diria o gorgonoide, é o quê? Ficar Gigante Gigante Então não tem como, velho Vitor come muito Não, mas tipo assim, eu não como muito não é porque eu quero comer muito Se eu tivesse opção, eu ia comer igual a pessoa normal Mas tipo assim, enquanto você está fazendo dieta, essas coisas Ou normalmente você vai comer pouco ou normalmente você vai comer muito É difícil você ter esse meio termo aí Acontece, mas é raro Então eu estou comendo muito Não gosto não, mas... E eu acho que mesmo mantendo dieta, o Vitor, ele come mais do que eu, mais proporcionalmente, né? É, também não tem jeito, a Bárbara tem 50 quilos e eu tenho quase 100, velho Então você pega, tipo, se a gente for comer as mesmas coisas em questão de porcentagem A minha porcentagem na quantidade de comida vai dar muito mais comida que ela Não tem jeito Mesmo se for chocolate Já que não tem salvação, bora comer! Eu acho que o Vitor tem coração mole Não Pera, eu vou atuar Peraí, vou fazer uma atuação Peraí Deixa eu olhar Eu estou tentando, eu vou virar toda malhação Peraí, eu vou conseguir Correis rocas depois Para de olhar pra mim se eu não consigo Eita Péssimo Não, essa pessoa está completamente errada Essa pessoa está 100% errada Porque eu não tenho coração mole Errada, 100% Desculpa Mas eu vou tentar chorar Nenhuma hipótese, nem filme Mas eu deixo de chorar aqui É muito raro o Vitor Choro, muito raro Ao contrário da Bárbara, que chora assistindo Batman vs Superman Tentei uma pergunta assim, eu acho que a Bárbara chorou Ela chorou no Batman vs Superman E é verdade, eu choro muito Qual outro filme você chorou? Todos Ela chorou no Liga da Justiça Ela chorou no Vingadores, não, no Vingadores não Mentira Não, é no Vingadores Mas em todo filme ela chora, todo Tipo esse 95% dos filmes Não tem nada para chorar, ela chora Não, foi emocionante o reencontro do Batman com a mãe dele Do Superman vs Superman Foi emocionante, foi um reencontro marcante Você está doente? Eu estava tentando fazer o coração mole Vai, pode ir Eu acho que a Bárbara não faz as amizades fáceis E passa a impressão de ser metida Você me acha metida? Metida não, mas amizade fácil não faz também não É A Bárbara não gosta de pessoas Então se você vê ela na rua, ela pode ser um pouco agressiva Tô brincando, não vai ser Mentira Mentira, não sou assim Tô brincando, não vai ser Mas ela não gosta de fazer novas amizades não Porque eu sou mais tinda, eu sou mais na mim Então tipo assim, por exemplo, tô numa festa Aí Vitor vai conversar com alguns amigos Eu não vou, vai ser muito raro eu chegar e entrosar com alguém Porque eu não sou assim Eu sou mais na mim Então tipo assim, Vitor não, ele já sai conversando Não exagera também não Mas não é, eu não sou assim também não Mas a Bárbara é porque ela é muito Ela é muito legal Ela é muito Ela é muito legal Mas ela não é metida não Isso aí não E nem quando eu não conheci ela Talvez se eu Não, nem quando eu conheci ela só de vista Tipo, nunca achei não Mas eu já vou falar que Nunca achei não Achei muito séria Mas metida não É, séria já Porque tipo assim, você vê a Bárbara assim rindo Não sei o que Ah, tinha ideia, só fofinha Ah, é, sou a Bárbara Mas, cara, que é a pessoa Na rua eu sou tipo Mas tipo assim, quando ela tá na rua Ela fica Eu sou muito séria Assim, ó Aí você olha pra ela e fala Nossa, deve ter que ter sido alguma coisa com ela Mas não aconteceu nada É, pode conversar comigo Mas ela não é metida não Ela é legal Prometo que ela é legal Eu acho que a Bárbara não sabe cozinhar Puta vida Ficou E agora desliga Tá pegando fogo, bicho É, acertou e não acertou Ela sabe fazer algumas coisas É, você fazia o básico Tipo assim, arroz Não, você sabe fazer algumas coisas boas Tipo, estrogonofe Tapioca Todo dia a Bárbara tá fazendo uma tapioca pra mim Porque eu não sei fazer Eu tento fazer uma tapioca A tapioca sempre fica quebrada Toda vez que é quebrada Aí a Bárbara aprendeu o segredo da tapioca Eu falo todo dia Tem como fazer uma tapioca pra mim? Ela tem Oh yes Porque a minha fica horrível Então ela sabe fazer algumas coisas Mas não é nenhuma mestre É, tipo assim Eu vou tentar fazer alguma receita Dá errado Sim Mas pelo menos você tenta Que já é 90% melhor do que as pessoas que não tentam Mas pode, uma torta Tipo Foi a única coisa diferente que eu fiz E ficou boa, né? Torta de frango É É, ela é mais ou menos Ela se esforça Ela é esforçada Eu não Passar fome não vamos passar É, eu não Eu já sei fazer minhas coisas Que é arroz Frango Carne Batata E só Pronto Cozinhar um ovinho Ovo Eu não preciso de mais nada na minha vida, véi Pronto Eu acho que a Bárbara e o Vitor vão ao estádio de futebol Não Sim Tô zoando Nunca Tipo assim, juntos não Eu fui bem nova Não, eu fui no estádio de futebol uma vez na minha vida Futebol não, véi A gente não gosta Não Eu gosto Já gostei mais Já gostei mais Eu já gostei mais Não de ir no estádio Até porque meus pais, tipo assim Nunca foram de ir no estádio Principalmente minha mãe ficava falando muito Tipo assim Ah Tipo jogo quando é clássico Tem violência Tem não sei o que Então a gente nem ia Mas Quando eu fui foi legal Mas tipo Eu não sou fanático Hoje em dia eu nem ligo para futebol Tô nem aí Você tá ganhando Você tá perdendo Descobri que isso não influencia nada na nossa vida Você se acredita? Agora Antigamente o time perdia Aí eu ia ficava tipo bolado no outro dia Discutindo com os outros Perdendo tempo da minha vida, véi Por que eu vou perder tempo da minha vida? Futebol? Pelo amor de Deus E tanto que Vitor Cruz Herente Eu sou atleticano Teve uma época que eu fui muito fanática Tipo Eu assistia todos os jogos com meus pais E tal Eu já fiz várias vezes com meus pais Mas tipo assim Quando eu comecei a entrar no ensino médio Na verdade no ensino médio eu ainda gostava de assistir bastante Quando eu comecei a entrar na faculdade Falei totalmente Para até este jogo Porque Próximo Eu acho que a Bárbara é super carinhosa E o Victor E o Victor é bem recíproo Acertou Eu acho que eu concordo com essa afirmação É, eu também concordo O Victor Eu já sou muito carinhosa Então o Victor tenta chegar um pouquinho Até demais Até demais Mas não tem como não Mas ele vai me dar muito carinho É, mas no nível dela não tem como não Porque se for parar Ela não quer fazer nada no dia Só quer receber abraço e beijo no rosto O dia inteiro Vem me dar carinho Mentira? É mentira? Não, é só as vezes tipo assim Ah, me dá um beijinho Me dá uma paz Às vezes a cada 10 segundos Tá, pronto Mas acertou Eu acho que o Victor ronca E a Bárbara prende o espirro Nossa, mas que ideia é essa, velho? Eu acho que a Bárbara prende o espirro Não, é quando eu tô com vontade de espirrar Eu ronco só quando eu tô cansado Ou quando tipo Meu nariz tá zoado Tipo hoje Provavelmente eu ronquei ontem Mas não sei E eu e a Bárbara não moramos juntos não Tá, gente Então tipo Não dá pra ficar sabendo muito bem essas coisas Eu ronco de vez em quando É, às vezes Mas eu acho que eu te vi Roncar uma dúvida E a Bárbara não segura espirro não Eu acho que o Victor Quando come Gere líquido E a Bárbara não Ah, Deus Nossa, mas que bobeira isso aí Quando come e ingere Oh, meu Deus do céu Óbvio que eu ingiro líquido Aí o pessoal vai falar Ah, mas não pode Porque isso vai atrapalhar Na digestão dos alimentos Isso vai fazer com que você Pega a linha de cintura Abdominal Eu tô nem não, velho É, pelo menos baseado na Na minha experiência Isso de Eu conheço muita gente Muita gente Tipo assim Que nem se preocupa em ir na academia Nem se preocupa em fazer dieta E faz Mas aí fala Ah, não Eu tenho que almoçar E depois que almoçar Tem que esperar Não sei quanto tempo Pra ingerir o líquido Eu falo Velho Se você não tá fazendo a dieta Se você não tá treinando Se você não tá descansando Tá fazendo nada certo Você beber o líquido Junto com a comida Foda Não vai fazer diferença nenhuma Sabe o que é nenhuma Isso é em casos Sim, mas isso é em casos Pra uma pessoa que é Sei lá Um atleta Uma pessoa que realmente Quer ter um estilo de vida Mais saudável Mas a pessoa tem que fazer As coisas saudáveis Não adianta, por exemplo Você ficar Ah, vou comer meu churrascão Beber minha cerveja Mas a cerveja tem que ser Depois do churrasco Tem que ser isolado Não vai fazer diferença Pelo amor de Deus Eu acho que a Bárbara Come doce escondido Come? Eu já comi Tipo assim Em dieta? Não, não Em dieta não Isso que eu ia falar Eu já comi doce escondido Por exemplo Teve uma vez Eu não tenho Eu tenho vergonha de falar isso Mas eu vou colocar Que Eu comprei Lá em casa Nossa, são cinco Eu comprei seis bombons Que eu falei Vou dar um pra cada um E Vou comer um agora E vou comer o outro com eles Aí eu comi um Comi dois Aí eu falei assim Nossa, eu vou ter que comer mais um Porque Aí eu comi três Aí eu falei Não vou Tenho que guardar agora Aí eu comi quatro E deixei um pra depois Então eu tive assim Você comeu cinco bombons Eu comi cinco bombons Era sonho de valsero branco misturado Era o meu preferido Aí eu comi tudo E eu fiquei tipo assim Que monstra Eu não aguento Preciso desse bolo Não, filha No sério Fábio Aí eu nunca mais fiz isso Já comi esse chocolatinho escondido Mas na dieta não Eu tô seguindo certinho Prometo Prometo A Bárbara é cabulosa A Bárbara é cabulosa Mas eu adoro um docinho mesmo Eu acho que a Bárbara deve ser ciumenta Acertou E com certeza fica ainda mais fofa com ciúmes Errou? Errou É só você ver o vídeo Que a Bárbara vai deixar aí pra vocês Ó Trolei minha namorada Como é que é? Ligando pra Nossa É só você ver o vídeo da trollagem Que eu fiz com ela Você vai ver Não, até que o pessoal achou Que você ficou fofa Ah não, mas Mas eu não achei Eu fiquei com medo Até porque eu apanhei Já acionei o O Antônio da Penha E é isso aí Você vai correr atrás dos meus direitos Eu acho que tipo assim Eu acho que tudo em excesso faz mal Então Eu tô tentando controlar meus ciúmes Eu sou ciumenta Mas eu tô tentando controlar Então É só você ver esse vídeo Que você vai entender Ahn Eu acho que o Vitor Tem cara de turão Mas é uma manteiga derretida Não Não, a gente já viu Errou Errou Nem atuou Nem consegue Eu acho que eu seria um bom ator um dia Suponho que a Vitor Não fica sem delinear Da mesma forma que Vitor Não fica sem academia Eu acho que sim É Eu não falto na academia não É É muito raro Tipo assim Só se você estiver muito doente Ou estiver muito ocupado Tipo Ou tiver que gravar ainda há tempo De nenhuma academia aberta Ué Só aconteceu É Mas aí não foi culpa minha Faltar Porque Ou eu tô cansado Ou coisa do tipo Eu não falto não Eu falto quando tá fechada Tipo feriado Domingo e tal Aí não tem jeito Agora por exemplo Meu É o delineado Eu faço todos os dias Todo dia Mas por exemplo Quando eu tava na academia De manhã Sobrava de tempo pra eu ir Que era tipo de 6 a 7 Eu nem me preocupava em fazer Eu só acordava e meia É Eu faço todo dia Se eu não me diverti Mas eu faço também Então tipo assim Eu acho que é realmente Eu acho que a Bárbara Arrota alto perto do Victor Nossa E tá nem aí Óbvio que não Eu acho que eu nunca Arrotei Eu não sou de arrotar Se ela fizer isso e isso Eu ia falar Sou a mãe de ter educação não Nem eu sei de arrotar Não Mas se eu for fazer isso Eu não vou fazer na sua cara Não é que nojo Pelo amor de Deus Ai a gente não é de arrotar É Não Né Não Se for arrotar Vai ser uma rotina É Então acabou Então a gente Acabaram as delineinhas O que você achou? É Eu achei que poderiam ser melhores Né Não sei se eu gostei muito não Algumas foram boas Outras foram tipo Nada a ver Uma viajar no geral É Se você chorar Se eu manter derretido É seu gringo Então galera Basicamente isso aí Foi o vídeo de hoje Realmente espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece De deixar o like aqui embaixo Se inscreve no canal Que a gente tá quase batendo 100 mil seguidores já A meta nossa é essa Tá Vamos tentar bater esse mês ainda Agora de abril Tá Só que eu quero botar Não se inscrever Mandar pros seus amigos E já era Tá Não se esquece também De assistir os outros vídeos Que tão aí no canal E é isso É isso né Então falou Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau